Olá, YouTube! Como é que vocês estão? Estou aqui na área da minha cobertura. O sol já está quase se pondo, devia vir uns minutinhos antes, mas eu falei, não, vamos curtir a brisa, vamos curtir a vibe, vamos curtir essa energia. Por que é verão, meu povo? Gente, estou gravando esse vídeo às 7 da noite. Eu assim, eu amo o verão por anoitecer assim mais tarde. E aí, gente, olha só, como a gente precisa movimentar esse canal, mais vídeos, vocês ficarem mais próximos de mim, eu amo ficar próximo de vocês. Hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo respondendo perguntas. Vocês me fizeram lá no Instagram, eu vou aqui abrir agora e vou ver o que vocês querem saber de Frouzoca aqui, que eu vou falar toda a verdade pra vocês e abrir meu coração. Ou talvez não, porque depende do que vocês estejam curiosos. Então, gente, olha só, é muito importante, se você quer esse canal mais movimentado, se você quer que eu seja mais ativa aqui pra vocês, é muito importante o seu like aqui no vídeo. É muito importante o seu comentário. Gente, interação motiva muito. Então, assim, ó, comenta, curte, se inscreve no canal, me siga no Instagram também, tá? E vamos lá que eu vou responder vocês. As luzinhas coloridas aqui. Ai, gente, me deixa porque eu investi nesse apartamento. Rujan, Rujanol Sky Pietra. Que mesmo o casamento do seu irmão? Beijo, beijo, meu amor. É, inclusive, nossa, que curiosidade pra saber quando, mas realmente está chegando. Não falei mais sobre o casamento do meu irmão. Mas o casamento deles vai ser em abril. Aguenta o coração, gente, acho que vai, assim, vai passar em um segundo, assim, tipo, a gente vai estar em abril, porque as coisas passam tão rápido, né? Inclusive, vou até deixar aqui pra vocês na descrição o vídeo que eu fui com a Rafa escolher o vestido de casamento pra e tudo mais, que assim a gente vai fazer. Então, e aí tem o vídeo que eles contam como eles se conheceram, vai estar aqui na descrição, tá? Lobere, como se sente nesse apê gigante sozinha? Gente, olha só. É engraçado falar um pouco sobre isso, né? Porque agora que eu tô podendo experienciar mais, eu meio que não parei sozinha muito tempo, né, aqui. Então, durante o ano, toda vez que eu ficava aqui, pra mim era um momento de paz. Digamos assim, sabe? Quando eu ficava sozinha e tudo mais. Porque daí muito tempo eu fiquei com o meu namorado, né? Mas pra mim, eu não sei o que acontece. Janeiro sempre foi um mês mais parado. E aí, desde que eu voltei, sabe? Eu voltei acho que faz uma semana. E aí eu tô, assim, curtindo mais o apê. Dá vontade de ver mais gente, sabe? Esse momento dá. Eu sinto que eu sozinha aqui, eu consigo produzir. Eu consigo dançar pilada pela casa. Tem vantagens e desvantagens, né, gente? Mas assim, eu me sinto muito realizada. E super amei sair da casa dos meus pais, sabe? Agora eu chamo eles pra me visitar. Eu tô vendo muito filmes, sabe? Que eu não tinha muito, tipo, assim, muito costume de ver lá na casa dos meus pais. Então eu consigo ter, assim, uma paz mais, assim, interior, sabe? B, Ana Lu. Cadê a viagem pra Coreia? Manda beijo. Um beijo, meu amor. Gente, eu estava falando com uma pessoa muito especial que vocês conhecem. Eu gosto muito. É esses tempos atrás e a gente está planejando. E eu prometo pra vocês. Eu prometo que, assim, essa viagem que eu prometi antes da pandemia pra vocês vai rolar. E eu vou fazer um super projeto aqui pro canal, Furando a Coreia. Então, gente, olha só. Se vocês querem esse momento logo, já curte muito esse vídeo. Já comentem todas as ideias. Porque agora que eu estou planejando todas as pautas que vou gravar lá. Então, gente, me deem muitas dicas. Eu não quero ir pra lá gastar toda a grana pra ir. Porque eu não imagino que deve ser barato ir pra lá. Eu não quero fazer todo o investimento pra vocês. E esquecer de alguma coisa, sabe? Então me ajudem aí com dicas. Me deem dicas de como ir pra lá. Os melhores lugares. O que eu não posso deixar de fazer. E o que eu não posso deixar de gravar lá pra vocês. Então, comenta muito. Muito, muito like se vocês gostaram dessa novidade. Porque essa viagem, esse ano, vai acontecer. QTZPR. Esse é o nome? Gente, os arrobas do Instagram estão ficando, tipo, os e-mails antigamente, né? Já pensou em ficar off por um tempo na internet? Olha, essa possibilidade nunca passou na minha cabeça. Vou até ser sincera com vocês, gente. Vocês sabem que eu amo fazer o que eu faço. Vocês sabem que eu amo produzir. Mas, às vezes, dá um momentinho, assim, de um cansaço. Que se chama mais aquele burnout, né? Que dá aquele cansaço. E o burnout, normalmente, faz a gente ficar com um pico de estresse. Um pico de cansaço. Falta de criatividade e ânimo. Eu acredito que, assim, nunca foi uma coisa tão intensa. Porque eu me cuido muito. Eu tenho momentos que eu passo por isso, sabe? Eu até senti um pouco que, nessa transição de um ano novo, sabe? Eu viajei, fiz uma viagem super legal. Então, eu consegui gravar coisas pra vocês. Mas, eu senti, ao mesmo tempo, um cansaço. Que eu precisava descansar. Eu sinto que eu tô meio parada. Eu senti que eu fiquei. Três meses atrás, desde quando a minha festa aconteceu, sabe? Minha festa de um ano de Fran. Que aí, eu operei. Eu acho que, quando a gente faz uma cirurgia plástica, mexe muito com o corpo. E aí, a minha disposição mudou muito. E eu até, assim, falando pra vocês. Fui nutricionista. Fui me tratar. Estava com várias alterações nos exames de sangue. Então, eu tava com falta de vitaminas. Excesso de outros hormônios. Eu tô me cuidando pra melhorar cada dia. E já melhorei bastante. Mas, eu ainda não me sinto 100%. Eu tive, tipo, um choque. Eu falei, cara, eu quero voltar. Eu quero, assim, se ativa. Eu quero fazer projeto. Mas, nunca foi uma vontade de ficar off. Até porque, quando eu fico off. E, até, esse fato de eu não estar postando muito no canal. De não estar postando muito, até nas outras redes. Que, agora, eu tô voltando mais. É, me dá uma tristeza, gente. Eu sinto um vazio. Eu amo focar no meu trabalho. Essa possibilidade de ficar off. Nunca passou pela minha cabeça. Próxima pergunta. Fran, seu cabelo está crescendo rápido? O que tem feito? Cara, eu estou de coquinho hoje. Vocês não conseguiram ver. Essa pergunta, eu tenho recebido muito, muito mesmo. É a pergunta mais disparada. O que eu tenho feito pro meu cabelo crescer mais rápido? Vou sair já daqui. A gente vai lá no banheiro. Vou mostrar pra vocês alguns produtinhos que eu tenho usado. Óbvio que eu acho que essa coisa de eu me tratar. Conseguir recompor vitaminas que estavam faltando. Que eu acredito que tenha sido uma coisa que ajudou muito também, gente. Então, confere aí. Teus exames de sangue. Vê se os seus exames estão em dia. Vamos se cuidar. Vamos cuidar da saúde. 2023. Novo ano da nossa vida. E vamos lá no banheiro. Bom, gente. Não vou desfazer meu cabelo agora. Eu tô feliz com esse coquinho. Tô achando esse lookzinho cute. E vou sair pra jantar depois. Olha aí na foto. Olha aí nos videozinhos. O meu cabelo realmente cresceu muito desde quando eu cortei aqui. Sabe? Inclusive, eu tenho saudades do cabelo mais curto, viu? Só pra vocês ficarem cientes. Nada que eu for indicar pra vocês aqui é público, tá? Olha só, gente. Coisas que eu gosto muito. Primeiramente, gente. Esse serum aqui. Eu uso. Ele não faz, assim, um super milagre. Mas é um serum que ele potencializa... Como é que é o nome dele? Ele é, ó... Tá escrito em francês, ó. Serum Activate Cur. Pra crescer o cabelo, sabe? Você passa, assim, na pontinha do dedo. E espalha aqui. Principalmente depois do banho ou antes de dormir, sabe? É uma coisa que eu acho que funciona. Porque eu tenho passado e tenho ajudado, sabe? Não sei se fez uma potencialização. Toda ajuda é bem-vinda, né? Eu uso marcas Cadivel. Uso Kerastase. Uso, assim, intercalo sempre os produtos. Mas a minha... Como é que é o nome? Minha dermatologista. Ela me indicou esse shampoo. E ela me recomendou como eu quero... Como eu tenho a tendência ao meu cabelo ser mais oleoso. A oleosidade atrapalha o crescimento do cabelo. Então, se o seu cabelo fica oleoso todo dia. Lago todo dia. Tipo, se você quer que o seu cabelo cresça. Porque raiz oleosa, tipo, para o crescimento. Gente, normalmente os shampoos que eles são mais brancos. Tipo, que não são transparentes, sabe? Porque esse shampoo dentro, a textura dele é transparente. Aquele shampoo que sai um shampoo branco. Eles normalmente tem composição que hidrata o cabelo. E, por exemplo, quando eu fui loira. Gente, olha a loira. Que surto foi esse? Mas quando eu fui loira. Eu só podia passar esse tipo de shampoo que hidratava o cabelo. Porque senão meu cabelo ficava detonado, sabe? Então eu percebi que quando eu fui loira, o meu cabelo ficava mais oleoso. Eu não percebi que meu cabelo crescia tão rápido quanto agora que meu cabelo é escuro, sabe? Coisa também que eu uso, que eu tô... Tipo, assim... Às vezes eu tomo, porque o nutricionista indicou. Esse sachê aqui. Que é tipo um shot. É bom para cabelo, unhas. Que é tipo de colagem, suplemento alimentar, ó. Dessa marca aqui. E é isso, gente. Já falei demais, né? De nada por essa dica, gente. Se vocês quiserem dar mais diquinhas pra cabelo. Igual os vídeos antigos. Olha, olha, olha. E via, vindo, eu até sim com um beijo. Ah, meu amor. Você tem vontade de criar uma linha de produtos pra cabelo? Gente, olha só. Eu tenho. Mas pensem assim. A minha responsabilidade. Eu como uma influenciadora, né? Que tem um público grande. É muita responsabilidade. Porque é um assunto muito complexo. Falar sobre linha de cabelo. Cabelo é uma coisa complexa. Não sou cabeleireira. E eu sei o tipo do meu cabelo. Mas eu sei que pra cabelo, gente, tem tanto assunto complexo. Tanto assunto... Tantos tipos de cabelo. Que eu acredito que se eu fosse lançar uma linha. Que é um sonho. É uma coisa que eu já, tipo, coloquei como uma possibilidade. Eu teria que estudar muito. E confiar muito na empresa que eu tô fazendo. Ao mesmo tempo, eu sei que é uma responsabilidade. Porque eu não lançaria só uma linha, tipo um shampoo. Uma máscara, um condicionador. Sabe? Eu queria lançar vários produtos pra nós podermos intercalar os produtos, sabe? Não só usar a linha. Porque, gente, todo mundo intercala os produtos. Todo mundo, às vezes, precisa de um tratamento mais com o cabelo oleoso. Outra hora, precisa dar uma hidratação profunda. Então, eu acho que, tipo assim, é um investimento muito alto. Mas nada é impossível, gente. É uma vontade. Normalmente pra vocês, é uma vontade. Eu tenho muita consciência que nem todas as minhas vontades são decisões responsáveis. Então, gente, é um assunto muito complexo. Eu tenho vontade, mas eu tô estudando um pouco mais o mercado, sabe? Digamos. Olha essa pergunta. Isa333. Quem mais te motivou pra nunca desistir do canal? Essa pergunta é muito interessante, porque eu sempre falo pra vocês que família. Mas, gente, tem uma coisa que não teria me dado motivação se não fosse os comentários de vocês. E, gente, olha só. Me marca muito. Até eu fui nos meus vídeos de sete anos atrás, oito anos atrás. E eu vejo os comentários de oito anos atrás, sete anos atrás. E eu lembro porque eu decorei os comentários. Porque, tipo assim, sempre me marca muito. Essas pessoas que comentavam os meus vídeos naquela época, eu não sei se elas me seguem ainda hoje em dia. Eu vou colocar vários clientes de pessoas que comentaram naquela época elogiando. É meu capricho. É que não tinha, tipo, ninguém que fazia vídeo igual eu fazia. Comentários que me faziam me sentir especial. Eu meio que decorei, sabe? E vocês não têm ideia o quanto me motivou, sabe? Os comentários de vocês. Quando você vê e assiste uma pessoa que você gosta, às vezes a gente tem vergonha de comentar, né? E mostrar e revelar que a gente assiste, que a gente interage. Mas, gente, olha só. Se você quer fazer o bem pra pessoa que tá lá ralando pra fazer conteúdo que não é uma coisa fácil, é uma coisa que é prazerosa. Mas não é fácil, gente. Valoriza esse criador, principalmente os que estão começando. Ou os que estão aqui, ó. Vocês me dão muita força, muita luz comentando as coisas, sabe? Então, eu fico muito feliz com os comentários de vocês. Então, dá uma força aí. Então, com certeza, os comentários de vocês me motivaram muito. Me daram muita coragem naquela época. Foram muito importantes. Mas eles são importantes até hoje, sabe? Camille, você pensa em casar com Gretchen? Olha, gente. Eu conheço a Gretchen. Nada contra ela. Ela não faz o meu tipo. Então, eu acho que eu não casaria com ela. Nunca pensei na possibilidade. Love Vivo. Fran, você não gostaria de postar mais vídeos no seu canal? Óbvio que eu penso, gente. Eu tô com muita saudade. Então, faz aí essa interação. Tô com ideias novas pra vocês. Vai ter, eu acho que, mais equipe. Mas é porque é uma coisa um pouquinho mais trabalhosa. Porque, assim, a gente quer sair um pouquinho das zonas de conforto. Mas, Francine, vai se mexer esse ano. Vai fazer muita coisa. Vai dar frio na barriga e vocês vão gostar. Isabelle Antunes. Por que você não mostra as outras pessoas da sua família? Com primos, tias, avô, avó? Essa pergunta eu já tinha recebido outras vezes. Não sei se vocês comparam com outro influenciador, que às vezes mostra, mas não mostra. Da família do meu pai, meu pai tem muitos irmãos. Irmões? Irmãos? Irmãos. Pai, meu pai tem muitos irmãos. E a minha avó e o meu avô, por parte de pai, já são falecidos. Eu fui próxima da minha avó, por parte de pai. Mas ela faleceu até alguns anos. Meu avô, por parte de mãe, faleceu ano passado. A minha avó, ela tá com problemas de saúde, ela tá com Alzheimer. E aí a gente não convive muito junto, sabe? Mas a minha mãe vai, mas é porque eu nunca fui tão... É próxima, digamos. A parte, assim, da... Meu pai tem uma família grande. Mas hoje em dia eu não tenho mais tempo. A gente não faz almoços de domingo pra se reunir. Antigamente até passava Natal. É, datas importantes juntos. Mas eu acho que foi um pouquinho se afastando. A minha família, gente, é o que... É mais o que eu mostro pra vocês. E tem a família da minha mãe, que é a irmã da minha mãe. E aí meus priminhos, que daí eu vejo mais e tudo mais. Eu tento preservar muito a imagem de quem está em volta de mim. Quando é família. Por segurança. É, nem todo mundo gosta de ser exposto. E às vezes vem muito pedido, né? Pra chegar em mim. Ai, pede pra fazer isso. Às vezes é inconveniente com a pessoa. Preservar um pouco. E não se aproximar muito a gente com o interesse dessas pessoas também, sabe? Pietra Ferreira 43. Como que você lida com as pessoas que te criticam ou falam coisas de você? Manda beijos. Um beijo. Pietra. Cara, pra mim essa pergunta sempre chega. Pra mim é uma coisa tão simples, sabe? É porque, gente... Vou falar a verdade pra vocês. No mundo real, a gente tem problemas tão maiores do que um bullying na internet. Porque assim, pessoalmente eu filtrei muito a minha vida. Eu filtro muito hoje em dia com quem eu convivo. É, porque às vezes a pessoa tá lá sendo seu amigo, mas tá falando só coisas que te diminuem. E se eu percebo que a pessoa não gosta de mim, não gosta, eu já tipo tesoro, gente. E eu imagino mesmo uma tesoura cortando, sabe? Por exemplo, eu imagino um escudo quando eu vejo uma pessoa que me odeia. Eu projeto um escudo aqui na minha frente pra me proteger. Mas eu quero falar uma coisa muito que pode parecer até um egoísmo. Isso ajudou muito com a minha paz e espírito. Tem uma carralhada de comentários que... De pessoas que me odeiam, que tem raiva de mim e desmerecendo o meu valor. E eu acho que assim, todas as pessoas bem-sucedidas têm, sabe? E aí eu fico assim, cara... Uma pessoa feliz, uma pessoa bem realizada, uma pessoa que tá focada em realizar os seus sonhos. Ela vai ter raiva de mim por eu estar fazendo o que eu faço, o meu sucesso? Não. Eu aprendi a ser fria. Eu tenho muito papel na minha vida porque teve muito tempo na minha vida que eu quis me justificar. Estão me criticando por isso. Aí eu ia lá nos stories e me pronunciava. E falava assim, gente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Gente, quem não gosta de você continua tendo raiva. Quando a gente se faz coitado também, as pessoas ficam com dó. Então eu prefiro muito mais que as pessoas tenham raiva de mim do que ter dó. Eu fiquei como vítima, sabe? Não vou falar pra vocês que eu nasci assim. Então muitas vezes eu me fazia de coitado. Até pra vocês eu falava assim, ai gente, ninguém acreditava em mim quando eu era mais nova. Hoje em dia eu tenho totalmente consciência do quanto, tipo, isso me fortaleceu. Os comentários vão me fortalecer, os ruins me fortalecem também. Eu não leio os ruins, mas quando às vezes chega uma coisinha ou outra, eu falo assim, devolvo a ela porque eu tenho, tipo, um mantra que eu aprendi que é assim, eu devolvo a quem pertence com partículas de consciência. Porque eu não pego mais raiva das pessoas. Porque eu sei da minha luz, eu sei do quanto eu sou abençoada, que eu tenho uma luz. Lá que Deus me manda todos os dias, eu oro muito. Esses comentários não afetam mais a minha saúde, não afetam mais a minha ansiedade. O que afeta é quando uma pessoa que eu amo está triste ou quando eu estou me deixando de fazer o que eu amo. Você se preocupa mais com o seu interior ou exterior? Bruna Ravena me perguntou. Óbvio que eu acho que o exterior, né, tudo que eu tô aqui é muito importante. Gente, eu já percebi que teve dias que eu não estava bem, que eu estava insegura com umas coisas. E que, tipo assim, eu não estava me achando bonita, as pessoas não estavam me elogiando, o lugar não estava legal. Então, gente, toda vez que eu tô bonita aqui dentro, a maquiagem flui melhor, os vídeos fluem melhor. Eu sou muito mais focada aqui dentro ser bonita. Que daí eu fico bonita fora também. Então é isso, gente. Eu acho que eu já falei demais, sagaria demais. Eu tava com saudade de gravar vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Gente, assiste esse vídeo que vocês estão vendo na tela. E, Frasinha, vai no nação. Um beijo. Amo vocês e até a próxima. Tchau!